Bom, a gente segue agora aqui no estúdio, a gente vai receber o deputado federal reeleito, capitão Guilherme Derrite, do PL de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado, um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui na Jovem Pan mais uma vez. Desculpa eu começar assim, mas eu queria registrar publicamente o meu repúdio, a fala do professor que me antecedeu, que usou a palavra, foi uma estupidez a aprovação da urgência do projeto de lei que visa regulamentar as pesquisas eleitorais. É uma ofensa ao Poder Legislativo, à Câmara, aos deputados. Eu, infelizmente, estava aqui presente, não poderia deixar de registrar essa ofensa, não só aos deputados, mas aos milhões de eleitores, porque a maioria dos deputados aprovou a urgência desse projeto. Então, estúpido foi o comentário do professor e eu estou à disposição da Jovem Pan, pela qual tenho grande admiração, prazer estar aqui com vocês. Deputado, você foi o décimo primeiro mais votado, com 239 mil votos, reeleito. Como foi essa disputa para se reeleger? Olha, foi uma disputa sadia, transparente e eu sempre dizia ao longo do exercício do mandato que reeleição seria consequência de um bom trabalho. É claro que eu saí da primeira eleição de 119 mil e 34 votos para quase 240 mil votos nessa, mais do que dobrei o número da votação e creio que por conta da bandeira principal do meu mandato, além dos valores conservadores, que a gente luta diariamente lá na Câmara, no Congresso Nacional, mas a busca por uma segurança pública de qualidade para a população. projetos importantes aprovados, exemplo do projeto que eu fui o relator, encabecei essa luta desde o início, do fim das saídinhas temporárias no Brasil, eu fui o relator e tivemos uma aprovação importante com mais de 300 votos na Câmara dos Deputados e é uma pauta e uma demanda da população de muitos anos, tivemos há 38 anos esse benefício que o criminoso possui no Brasil, existe em nossa legislação e a população soube reconhecer no dia 2 de outubro, me reelegendo para deputado federal com quase 240 mil votos. Deputado, a eleição desse ano aí demonstrou a força do seu partido, o PL, que ficou com a maior bancada aí no Congresso, passou de 79 para 99 deputados e do total as principais legendas aí do Centrão chegam a 200 das 513 cadeiras. Foi uma surpresa esse resultado ou não? A gente trabalhava com uma hipótese aí de no mínimo 90 e no máximo 105, os mais otimistas 110, então a nossa expectativa ela foi atingida, foi alcançada, só no nosso partido são 99 deputados federais eleitos, lembrando que os 78 não foram 78 eleitos em 2018, foram cerca de 40, daí durante a janela de filiação partidária alguns vieram, é o meu caso, eu fui eleito pelo Progressistas, mas migrei para o Partido Liberal a convite do presidente Bolsonaro e também por uma questão de coerência para apoiar o candidato ao governo aqui, o Tarcísio de Freitas, porque o Progressistas no primeiro turno não o apoiou. Então nós estamos assim bem otimistas por termos aí não só o maior partido, mas dentro do aspecto ali de partidos de centro-direita, a maioria na Câmara e agora a maioria no Senado. Isso vai possibilitar no segundo mandato do nosso presidente Jair Bolsonaro um apoio nas pautas do governo federal, ou seja, nós vamos ter maioria para projetos de lei, uma boa parte para aprovar alterações da Constituição Federal, isso é muito importante para que nós possamos colocar em prática aquilo que a gente luta há tanto tempo e aquilo que a gente acredita que seja melhor para o nosso país.